Olá amigos da TV Impacto, hoje estou aqui na CEMED, vim conversar com o coordenador de TI aqui da CEMED. Ele vai falar pra gente sobre essa grande novidade que está chegando em Santarém, viu? As escolas públicas vão ter reconhecimento facial dos alunos. Acabou esse negócio de sair, tá matando aula, viu garotada? Vamos conversar aqui com o coordenador e logo em seguida vou lá com a gestora do Maria Malha, que foi a primeira escola a receber ali ainda sobre esse reconhecimento facial dos alunos. Eu espero que você acompanhe, fique por dentro dessa grande novidade que chegou aqui em Santarém, pioneira na implantação do reconhecimento facial nas escolas do município de Santarém. Então bora comigo! Bom gente, eu já estou aqui com o coordenador de tecnologia de informação da CEMED, José Santos de Aquino Neto. Eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, é tecnologia avançando, chegando nas escolas? Você pode falar um pouquinho sobre a frequência digital escolar facial? Qual é o ganho? O que nós vamos ganhar com tudo isso? Perfeito é com grande alegria que nós estamos inaugurando uma nova era na educação do município, estamos fazendo tecnologia de ponta e Santarém se torna a primeira cidade no estado para implantar essa tecnologia. A reconhecimento facial com essas suas vantagens, a gente vai conseguir saber quem está na escola e quem não está. Então é um ganho enorme para os pais, para todos os atores da educação, no sentido de conseguirmos combater vários outros problemas, várias outras delas, como é a própria evasão escolar. E todas as escolas terão esse tipo de reconhecimento facial? Sim, todos da região urbana. Nesse primeiro momento, por se tratar de um projeto ousado, que a educação do município vem trazer à educação do município, a gente no primeiro momento fez por bem escolhermos todas as cidades de unidade de educação infantil, o município de Santarém, na região urbana. Até porque precisa-se de alguns requisitos para essa tecnologia ser instalada nas escolas, principalmente a internet. Então, com relação à instabilidade da internet, hoje temos na região urbana essa certa segurança de fazermos esse primeiro trabalho nessa região. Ainda está naquele período de teste, vai verificar como é que vai se adaptar. Qual é o tempo previsto para a gente realmente saber se deu certo, se está funcionando? Como se trata de uma tecnologia, se não aplicada em uma educação, sabemos que existe um processo de maturidade, tanto de nós, quanto a Secretaria de Educação, como das outras partes, diretores, as próprias secretárias das escolas, os pais e os alunos. Acreditamos que, a partir do momento, com a usabilidade desse sistema, desse novo modo de agir, de frequência digital por frequência facial, acredito que seja natural a execução desse novo modo de fazer a frequência. Você falou agora há pouco sobre a área urbana, mas como é que fica a área rural? Certo. Toda a rede, deixando bem claro aos nossos espectadores da P&PAC, toda a rede será contemplada como sistema de gestão. Isso eu falo sobre os demais módulos que estão presentes, mais de 22 módulos presentes nesse sistema. Transporte escolar, merenda escolar, gerenciamento das unidades da Secretaria das Escolas, patrimônio. Todos os demais módulos estarão contemplando toda a religião urbana, rural. Eu gostaria que você falasse também que agora, sim, os alunos vão ter que ter mais cuidado, né? Muita gente que gosta, por exemplo, de sair antes do horário e tudo mais. Os pais não tinham esse acesso de saber se o filho realmente ficou até o final ou não. Essa tecnologia aí vai ajudar com que os pais fiquem sabendo mais ainda sobre a saída dos filhos, o horário e tudo mais. Exatamente. Através dessa tecnologia de reconhecimento facial, o aluno presente na escola, fazendo a sua frequência facial, automaticamente o sistema disparará por meio de uma notificação push, uma notificação SMS chegará lá para o pai que o aluno está presente na sala de aula. E também, da mesma forma, se o aluno não for à aula, o mesmo pai receberá notificação dizendo que o aluno não está presente na sala de aula. Ou seja, a gente consegue ter segurança, praticidade, resolver problemas de evasão escolar e também dar apoio, por exemplo, ao conselho tutelar nessas tratativas que nós temos diariamente. Sabemos que vai economizar bastante aí na parte do papel. Vai acabar com aquele negócio de chama o aluno, coloca a frequência. Isso é uma das vantagens. E também ficamos sabendo que vai fazer parte agora do patrimônio público. Como é que vai funcionar isso aí? Exatamente. O município também se torna ousado no seu planejamento em fazer a aquisição do solo. O que significa? Nós investimos mais de 3 milhões e meio de reais nesse sistema. Então, se torna patrimônio do município. E acaba de extinguir qualquer tipo de problema em troca de mandatos, tornando-se a educação um modelo mais seguro de se trabalhar por meio dos sistemas. Santarém é a primeira cidade que está adquirindo a implantação ou não? Sim. Santarém se torna-se pioneira no município de Santarém e no Estado. Se torna-se a primeira a instalar esse tipo de tecnologia. Então, realmente já deu certo em outros lugares e aqui a gente com certeza vai dar certo também. Com certeza. Obrigada. Bom, gente. Como eu falei agora há pouco, nós viemos aqui na escola Maria Malha. Estamos com a gestora, a professora Nazaré Repolho. A primeira escola já a receber essa implantação foi aqui. Qual é o sentimento já aqui como gestora? O que a senhora acha? Os pontos positivos com relação a essa implantação? É, a nossa expectativa é das melhores possíveis, né? Primeiro que nós vamos ter um controle, um controle muito positivo dos alunos. Os alunos ao entrarem na escola, com poucos minutos, os pais estão sabendo que eles estão. E, possivelmente, depois, quando eles saírem, também os pais vão ter esse acompanhamento. Sem contar também que eu acho que é de grande valia essa questão desse sistema, as nossas questões burocráticas. As questões de documentações, que tudo a gente precisa ir até a SEMED para resolver, protocolar um documento, elevar algum ofício, alguma coisa. E a gente vai para lá. Então, isso aí já é um ganho para nós, né? Que nós não vamos mais ter que se deslocar daqui lá para a SEMED para resolver as situações. Vamos resolver tudo online. É a tecnologia avançando, né? Avançando, isso. A outra coisa é a questão do acompanhamento das famílias. As famílias vão dar, eu digo assim, que eles vão ter tudo para ter um acompanhamento de qualidade na escola. Os alunos sendo mais monitorados, né? Com certeza. E a gente sabe que na escola, a família andando junto com a escola, o sucesso é total do aluno. Então, isso é um ponto muito positivo. A economia no papel, a economia no tempo de vocês. E também agora o aluno sendo muito melhor monitorado, tanto por vocês quanto pelos pais. Então, é um grande avanço, né, professora? Com certeza. Com certeza. Isso só tem a melhorar. E, digamos assim, nós temos um trabalho de eficiência, entendeu? Porque o processo requer isso. Requer atualização, requer melhoria, né? Então, nós estamos aqui à disposição de todos os nossos funcionários fazer acontecer para dar tudo certo. Foi esperado. Tá aí, gente. A professora Nazaré Repolho, gestora aqui da escola Maria Amália, dando uma palavrinha aí para a TV Impacto. Muito obrigada, professora. Obrigada, você. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto